Música O programa Top Tour sempre busca o melhor da gastronomia E hoje nós aprendemos o que é o melhor da gastronomia na sua casa Porque o Sushi Man Edson está aqui e ele leva a gastronomia oriental para a sua casa É isso mesmo? Como que surgiu a ideia? Então a ideia já tem praticamente uns 5 anos que eu estou fazendo essa parte dos eventos E é facilidade, né? Quer dizer, em vez de o pessoal pegar uma coisa assim diferente Então tem a culinária japonesa na sua casa Então quer dizer, isso é praticamente um rodízio que nós fazemos na sua casa Então quer dizer, tudo que for da culinária japonesa Sushi, sashimi, ceviche, hot, yakisoba, tempura, harumaki, tirápia frita E outras coisas também Então quer dizer, a gente monta um cardápio E às vezes o pessoal quer fazer algumas alterações Tudo bem, né? Se fazemos alteração Então assim, o mínimo que eu atendo de pessoa na casa seria 12 pessoas Aí a quantidade pode ser um evento muito grande também Que eu cheguei a atender um evento até 250 pessoas E eu faço negócio de confraria Aniversário, casamento, formatura Curso também Que eu estou providenciado a fazer um curso também O que mais? Você tem um aluno, hein? Opa, pode ser Já está inscrito no caso Já está inscrito, tá? A pessoa que pode escolher o cardápio Então vamos dizer assim Ah, eu quero só sashimi, sushi Eu quero só isso, quero só tempura Pode escolher, né? Sim, sim, sim Então porque agora eu tenho um restaurante Que é perto da Santa Casa, tá? Na rua Santo Dumont, 276 Onde eu posso fazer a parte da degustação A pessoa pode ir lá conhecer Exatamente A pessoa vai conhecer, quer dizer Não conhece o meu tempero Então vai lá fazer a degustação Aí a gente começa a fechar o pacote Aí eu começo a fazer os eventos Então, no restaurante De segunda a sexta Das 11h às 14h30 Que eu faço só um almoço Service S por quilo E a noite, feriado E final de semana Seria mais um negócio de eventos Isso, eventos fechados no caso Chegando agora ao final do ano Chega as épocas das confraternizações Todo mundo junto Aqui, por exemplo, hoje Nós estamos aqui na clínica Do Dr. Sidney Kina E aqui está acontecendo um evento Vamos mostrar imagens Mais de 50 dentistas Os profissionais da área da saúde Então você e a sua equipe Vieram para o evento aqui do Kina E fazem aqui Ninguém precisa Ah, vamos fazer o evento Vamos fazer a palestra E depois todo mundo lá no restaurante Não, já está aqui Já termina aqui mesmo É isso mesmo, né? Exatamente Aí você vai ter toda a sua privacidade A gente é contratado Eu trago a minha equipe Eu trago todos os meus equipamentos E eu tento organizar o espaço Aqui a gente monta o prato Depois vocês vão ver como é que a gente Prepara o prato Como é que a gente faz o atendimento do pessoal Então como o Kina está fazendo o curso Normalmente ele sempre dá um jantar para o pessoal Como é agradecimento pelo curso Então daqui a pouco você vai poder estar apreciando Não vou dizer que saboreando Eu vou É porque na filmagem você não sente o cheiro e o sabor Mas vocês vão estar pelo menos vendo a delicadeza Que foi montado nos nossos pratos E para quem quer ter o Sushi May Edson na sua casa Telefone de contato Então, o meu contato é 44 Que é o código da cidade 91593085 Você pode me contratar Final do ano está aí Tem muitos negócios de confraternizações Eu faço na residência ou no restaurante Então me ligue O seu espaço para quantas pessoas? Atualmente é a média para 30 pessoas Eu consigo colocar até 40 pessoas Então, para você que tem empresa Para você que tem grupo de amigos Para você que tem família grande Contrate aí Sushi May Edson Facebook também Sushi May Edson Eu até eu já tenho ele lá como amigo Tenho certeza que você vai ter um grande evento E eu estou com água na boca Só de ver ele preparar Agora vamos lá Assistir a degustação Vamos dizer, né? Convida todo mundo aí Vamos lá para ver o pessoal Vamos lá Tchau 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 O programa Tauptura agora está com um contratante da FESI de Nequina Que faz os cursos com os dentistas aí do Brasil todo Vem conhecer Maringá Isso também traz turismo Traz hospedagem para a cidade Traz riqueza para a cidade E no final uma riqueza dessa Um buffet de sushis e sashimis Preparado por Sushi May Edson Ah, lógico A gente prepara tudo com muito carinho, né? E recebe realmente gente de todo o Brasil E não poderia faltar uma festa final com o meu amigo Edson Já há muito tempo a gente trabalha com ele A gente adora o serviço que ele faz Mas especialmente a gente adora a simplicidade Com que ele trabalha e com o amor que ele faz essa comida A gente estava lá embaixo e a gente viu Isso Então você sente isso no sabor Você sente isso no tratamento que ele oferece É simplesmente fantástico, né? E essa preferência pela culinária japonesa Maringá é uma cidade com tanta... Com a presença forte da comunidade Acho que isso faz peso também, né? E a nossa etnia Exatamente, né? Poderia ser diferente, né? Logicamente a comida japonesa Além dessa... Do refinamento, né? Do próprio chefe O próprio refinamento da comida japonesa Que hoje agrada todo mundo Além de ser saudável Extremamente saborosa Não poderia ser outra E os cursos, Sidney? Como que andam aí? Realmente, como você falou Vem gente do Brasil todo Você já virou referência, né? Olha, hoje a gente agradece muito, né? Todos os dias Pelo que a gente conseguiu aí Realmente não é fácil, né? Conseguir ser uma referência em si Mas não é exatamente a referência Seria o nome, né? Mas ter o reconhecimento Pelos seus pares Do que você faz E dessa maneira poder trazer Pessoas Para aprenderem aqui Mas também para trazer informações Para a gente Então isso tudo Para a gente é maravilhoso Recomenda a Sushi Man, Edson Então O seu evento vai ficar mais gostoso Sempre 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 Legenda Adriana Zanotto